Fala aí galera, vou fazer esse vídeo bem rápido aqui para vocês para dar uma dica aqui para você que compra lima essa lima chata para inchada e para outras ferramentas aquela lima redonda para motosserra aquela lima é tipo triângulo que é para serrote seja qual for a lima galera a lima que eu uso, eu usei várias marcas mas a que eu uso no meu trabalho é essa marca aqui e essa é aprovada galera veja aqui qual é a marca KIF é o nome da marca marca nacional brasileira veja que essa aqui já vem com cabo tem umas que vem só a lima pura sem o cabo e essa aqui galera essa lima aqui tem dois anos de uso eu uso elas, eu faço a aliança com moeda antiga e eu uso essa lima aqui há dois anos ou até mais de dois anos que tem muito tempo mesmo, eu nem lembro quando eu comprei ela e ainda está boa comprei essa nova aqui para garantir mas ainda está boa olha só a marca aqui KIF essa aqui galera é a de 8 polegadas olha aí algumas funções que ela pode ser usada e é isso aí galera não estou ganhando nada dessa marca estou fazendo esse vídeo porque é uma ferramenta boa e queria dar essa dica para vocês valeu galera se inscreva aí no meu canal deixe um like Deus abençoe se inscreva aí no canal